O dia vestido, que salva deslida, vai ressuscitar. Nessas nove vidas, camas repartidas, vão se revelar. Quando a gente tenta, de todas as maneiras, deve-se igualar. Sentimento em ar, do bom e amor da sábia, volta a incomodar. Quando a gente tenta, de todas as maneiras, deve-se igualar. Sentimento em ar, do bom e amor da sábia, volta a incomodar. Sentimento em ar, do bom e amor da sábia, volta a incomodar. A prensa marcante do Thailandia News, meu amigo Cassimiro, ao vivo pra você. É um portal de mais audiência, com certeza. Estamos aqui diretamente do Galpão, meu nome é Josimar. Acabei de fazer uma apresentação aí, né, com música MPB, música sertaneja. Enquanto o pessoal janta, né, tudo. E agora, o pessoal aí pegaram, mas quer dizer que tá de boa. Esse evento vai acontecer mais vezes, você que gosta de uma boa música, né, um MPB, depois um sertanejo, assim, procura o Galpão, que a gente vai estar aqui mais vezes, ok? Obrigado, meu amigo Cassimiro, Thailandia News. Obrigado, meu amigo Cassimiro, Thailandia News.